Beckham confirmado como novo Legend em PES 2018 Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje pra gente falar aí dessa notícia que pegou todo mundo de surpresa. David Beckham confirmado como a nova lenda em PES 2018. Tá muito massa, a Konami soltou aí um teaser, um trailer, né? Divulgando aí o atleta Legend em PES 2018. Bem bacana essa notícia. Pra quem viu ele jogar com certeza sabe que o cara tinha muita classe, um passe fenomenal, um passe longo muito bom e era característico dele as cobranças de falta. Eu mesmo no PES lá em 2007 sempre tentava cavar alguma falta pra bater com ele porque era muito massa o estilo dele. Já no PES 7 já tinha lá o jeito que ele batia na bola, o jeito exatamente como ele ia bater na bola e era sempre uma cobrança muito venenosa. Certo pessoal, esse era o vídeo de hoje rapidinho pra confirmar que David Beckham está confirmado no PES 2018 como uma lenda disponível no MyClub. E se tu tirar ele no MyClub, ele vai aparecer na tua janela de transferências para a Master League e tu poder contratá-lo na tua Master. Pra mais conteúdo de PES 2018, se inscreve no canal, tamo junto!